Graças e paz galera, eu vou estar fazendo aqui no Rebolo hoje A música do grupo Quilouva, A Uma Saída Vamos lá? Música E vão te impedir de adorar a Deus Vão a lutar, vão a desanimo, vão a provar E vão te impedir de adorar Pois o Senhor, Ele vem pra te restaurar, te renovar E hoje vai te abençoar Pois o Senhor, Ele vem pra te restaurar, te renovar E hoje vai te abençoar Pois o Senhor, Ele vem pra te restaurar, te renovar E hoje vai te abençoar Pois o Senhor, Ele vem pra te restaurar, te renovar E hoje vai te abençoar E hoje vai te restaurar, eu sei vai te restaurar E hoje vai te restaurar Quantas vezes você fica até pensando Situações que estão te atormentando Tentando te fazer parar Não há problema, não há inveja Não há luta que vão te impedir De adorar a Deus Não há luta, não há desânimo Não há luta que vão te impedir De adorar a Deus Pois o Senhor vem pra te restaurar Pois o Senhor vem pra te restaurar Te renovar e hoje vai te abençoar Música 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 Legenda Adriana Zanotto